Olá! Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando, simples assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Muito bom dia. Eu queria uma caixa de pila anticarcepcional para dor de cabeça. Bota na nota, tá? Seu papá, eu queria uma caixa de pila anticarcepcional para dor de cabeça. Eu queria uma caixa de pila anticarcepcional para dor de cabeça. Ô, seu Didi, hoje eu estou tranquilo, posso lhe falar. Pílula anticoncepcional não serve para dor de cabeça. Sabe o que, seu papá? É que eu estou com duas primas morando lá em casa comigo. E se ela não tomar isso, elas vão me dar uma bruta dor de cabeça. Olá, você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa.